Terra além do rio, de verênis com o vestido, esconde só até nos levará em fim. Lá estaremos entre os cantos, entre músicos e cantos. Quantos filhos guarda a voz, solta a voz e para mim. Vem logo, minha cartagem, vem me levar ao mar. Vem logo, minha cartagem, vem me levar ao mar. Vem veremos aos gritos mortos em eterna união, e não haverá morte e canto dores em nossa canção. Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. Amanhã gloriosa está raiando, em si vem Jesus. Vem de estar na morada, 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 quando for chamado lá. Vem de estar quando for chamado lá. verbede em Amém. Aplausos 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 Que Jesus nos dá Pelas promessas que nos fez Este tempo novo vem E as nações aqui e além Vem a letra vão cantar Aleluia, Cristo é rei Com esperança e rei nosso ser Pois aguardamos o Senhor Certamente o Senhor vem Amém Ora vem o Senhor Jesus Vem, 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 Jesus Houve, Vem, 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 Vem! Amém.